Fala pessoal do canal, o Denis Russe aqui, sejam bem-vindos ao Portal de Negócios. Estou gravando esse vídeo rapidinho para mostrar que a gente vai estar fazendo uma visita aqui a um dos nossos parceiros, que é a Papelaria Rabisky. A Papelaria Rabisky, ela vem aí muito forte aí no segmento aí, de bazar, de papelaria, enfim. É uma loja aí, uma papelaria, que vem crescendo bastante. Então a gente vai dar um pulinho na Papelaria Rabisky, dar uma olhadinha nos seus produtos, conversar um pouco com o Emerson lá. E aí pessoal, agora entrando aqui na Papelaria Rabisky, dá uma olhadinha a variedade de produtos que eles têm aqui. Só para vocês terem uma ideia aqui, mochila, à vontade, todas as marcas aqui, vários temas, dá uma olhadinha, parte lá de cima, completo. Então sem mochila o seu filho não vai ficar, é só passar aqui na Papelaria Rabisky que você vai encontrar o que você precisa. Também uma grande variedade de cadernos, olha aí, agenda, tem muita coisa aqui, eletrônicos. A parte de festa, vamos dar uma olhadinha na parte de festa, olha aqui ó, que grande variedade aqui ó. E o que você vai precisar na parte de festa, é só passar aqui na Papelaria Rabisky, perguntar aqui para o Emerson, ele prepara aqui para você topo de bolo, dá sugestão, tem TNT, tem EVA, tem muita coisa bacana aqui. O pessoal, olha lá, o Emerson, fala Emerson! Bom, saindo para fazer entrega pessoal, aproveita e compra a sua lista. Lista aí ó, lista matador hein, se você está precisando de preço baixo, com qualidade, sabe que você não precisar ir procurar em outro lugar, aqui na Papelaria Rabisky você vai encontrar a sua lista inteira. É isso aí. Tá, o Emerson aqui tem planos aqui, legal aqui para vocês, se você precisar, tem um descontinho, tem um descontinho? Opa, o PIX, dá para fazer também no crédito em até 6x sem juros. Olha aí pessoal, show de bola hein, então aqui Papelaria que faz isso para você, olha aqui a variedade de produtos relacionados aí a eletrônicos, você pode conferir aí, tem vários itens, várias coisas bacanas, deixa eu dar uma passadinha aqui ó, cartão de memória, caixinha de som, controle, tem tudo, pendrive, aquilo que você procurar na Papelaria Rabisky tem ó, carregador, cabo, uma infinidade de produtos. É, aqui ainda tem mais uma parte aqui ó, de festa para você, tá vendo? Então, tem pratinho, tem espetinho, tem fitilho, tem caixinha para presente, tem de tudo que você preferir. Olha aqui a parte aqui, de material escolar, Faber, né, Acrilex, tudo que você precisar. Eu já peguei aqui a minha mochila, aqui na Papelaria Rabisky, dá uma olhadinha aqui, show de bola, e aí fica a dica. Se você quer saber mais sobre a Papelaria Rabisky, entra no link que está aqui na descrição, você já fala direto com o Emerson e você não vai se arrepender. Aqui na Papelaria Rabisky você vai encontrar de tudo, beleza? Então, ó, não se esquece de curtir aqui o nosso vídeo, se inscreve no canal para mais dicas dessas. E se você quer aqui mostrar o seu negócio aqui no Portal de Negócios, entre em contato comigo, meu contato está aqui embaixo também, e a gente vai fazer um plano bem bacana para você divulgar e começar a alavancar suas vendas ainda esse ano, tá joia? Valeu, forte abraço e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!